Olá meninas! Olá meninos! Olá galerinha! Hoje nós estamos aqui para fazer um vlog, que é um vlog no shopping. Você vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal aqui embaixo, ativando o sininho das notificações. A gente está aqui no shopping vou levar para gravar um vlog, que a gente vai assistir um filme da Larissa Manoela, Meus 15 Anos. Então, bora lá! Vamos lá! Música Gente, a gente não vai assistir mais Larissa Manoela, porque ele já saiu de cartaz. Então, a gente vai assistir? Música 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 Música